Fala, viajantes! Seja muito bem-vindo ao canal do Viaja Jovem! Meu nome é Rodrigo, estou aqui na Ilha do Boi, em Vitória. E aí, você conhece a Ilha do Boi? Você já veio na Ilha do Boi? Vamos para o vídeo? Vem comigo que eu te mostro a melhor maneira de chegar na Ilha do Boi. Vamos passar por baixo das ciclovias, sentido ao Shopping Vitória. Vamos passar por trás do Shopping Vitória e logo vamos avistar o deck. Inclusive, é uma ótima pedida para você que gosta de tirar foto nascer do sol. Bom, seguindo o caminho, lá no final da rua vamos ter duas entradas. Iremos virar para a direita, vamos avistar a guarita do guarda. Viajantes, a partir daqui nós já estamos na Ilha do Boi. Diz a lenda que a Ilha do Boi possui esse nome porque antigamente era uma ilha que recebia um navios com bovinos que eram descarregados na ilha e após serem vacinados eram levados para o continente. Ah, e lembrando, hoje em dia a Ilha do Boi não é mais uma ilha. Passou por aterro e hoje em dia você tem acesso sem precisar atravessar o mar. Ah, recentemente tivemos aqui uma exposição dessas vaquinhas aqui. Não sei se vocês podem ver, tem uma verde aqui, uma verde com branca. Recentemente tivemos, acabou que uma delas ficou aqui. Eles compraram e deixaram uma delas aqui. O lugar aqui é bem bonito. Aqui de frente vocês já tem uma vista aí da Baía de Vitória. Aí, ó, lá a terceira ponte. E cedo, ó, já tem pescador por lá. A galera já está pescando. Tem aqui, ó, uma academia. Academia céu aberto, né, que a gente fala. Vamos lá, vamos dar um giro. Vamos dar uma caminhada por aqui, pela orla aí da Ilha do Boi. Aqui é um lugar bem agradável, como vocês podem ouvir. Tem passarinho cantando. É bem tranquilo. A Ilha do Boi é um bairro onde se concentra as pessoas mais ricas de Vitória. Tanto aqui, quanto ali na Ilha do Frade. Então, digamos, é um bairro mais seguro. Gente, aqui não é bonito só na parte do dia não. Na parte da noite também fica muito bonito com as luzes acesas. Pra você que vier, tem uma parte aqui que tem acesso pra você estar descendo. Aqui, ó, você pode estar descendo e tá vindo pra parte de baixo. É isso aí, viajantes. Estamos por aqui pela Ilha do Boi. Ó, pra você que gosta de atividade física, aqui é o lugar certo. Aqui praticamente você tem um circuito. Por ser uma ilha, pedalar de bike. Como eu mostrei pra vocês aí com o drone, tinha um rapaz aí remando. Então aqui é um lugar bem propício pra isso. Sem contar pra galera da pesca também, aqui é o lugar. Tô dando uma volta aqui agora, retornando lá pra onde eu deixei o carro. Pra gente continuar dando uma volta. Vamos passar ali numa praia e eu vou mostrar melhor pra vocês. Viaja, jovem! Continuar aqui nossa caminhada. Agora a gente vai ali pra Praia do Nenel. Vamos que vamos, viajantes! Viajantes, vamos seguir caminho em direção ao hotel Ilha do Boi, mas não vamos virar para a esquerda. Vamos seguir direto e vamos avistar uma pracinha. Chegando nessa pracinha, a gente vai ter do lado direito uma placa chamada Praia do Nenel e do lado esquerdo uma placa chamada Praia Grande. Viajantes, já tô por aqui, aqui na pracinha, ó, que separa a Praia do Nenel e a Praia Grande. A gente vai vir aqui pra Praia do Nenel agora. Vamos lá gravar, vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, ó, aqui sempre é muito bem arborizado. Vou virar a câmera e sim, bora! Viajantes, acabamos de chegar aqui na Praia do Nenel. Vou virar aqui pra vocês a câmera. Aí, ó. Como vocês puderam ver, a extensão de areia aqui não é muito grande, então é bem legal pra você tá praticando uma atividade física. E o mais curioso daqui é que tem uma parte de proteção ambiental. Essa parte de proteção é pras tartarugas virem aqui desovar. Essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Olha a placa. Bahia, tartarugas, área de proteção ambiental. Colabore. Tá permitido jogar lixo, entulho, uso de fogo, fósforo. Apaziada trabalhando aí, ó. Chegaram cedo na batente também. Já cuidando, saneamento. Graças a Deus existe por aqui. Viajantes, agora a gente tá indo aqui pra Praia Grande. Fica do outro lado da Praia do Nenel. No final de semana, viajantes, essa parte aqui, ela lota. Vocês não tem ideia. Não tem espaço nem na areia. Você tem que disputar um espaço na areia. Porque essa parte aqui, ela é bem famosinha. A galera gosta muito de vir pra cá. Pra tá jogando aí um futebol, pra tá jogando um frescobol. E, ó. Vou virar a câmera pra vocês. Já estamos aqui no começo dela. A galera que gosta de tirar foto aí também, gosta de postar foto aí no Instagram. Aqui é um lugar bem Instagramável. Bom dia. E aí, viajante, inclusive pra você que busca um lugar seguro pra nadar, aqui a praia é bem tranquila. Tem salva-vidas também. A galera já vem cedo pra treinar. Aqui, ó. Um posto aí de salva-vidas. O pessoal já tá por ali, treinando. Inclusive, dessa parte aqui, a gente já consegue ver a ilha do Frade. Olha lá, ó. Aquele lado lá é a ilha do Frade. Viajante, se tem uma coisa que o capixaba gosta é atividade física. Cê tá doido? Viajante, se vocês verem esse ponto aqui da Praia Grande, agora eu vou levar vocês ali pra parte de cima pra tá conhecendo mais o hotel Ilha do Boi. Vamos lá, vamos comigo? Viaja, jovens! Viajantes, pra chegar no hotel é bem simples. É só a gente retornar o caminho, virar a primeira direita, que a gente vai encontrar o hotel no ponto mais alto da Ilha do Boi. Viajantes, chegamos aqui no hotel Ilha do Boi. Nesse hotel aqui, ele se hospeda pessoas que vão participar de eventos aqui no estado, principalmente na região. Se hospeda aí várias classes, inclusive pessoas importantes, que fazem show e etc. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês a parte da frente. Aí, ó. Hotel Senac Ilha do Boi. E é dito pra vocês, eu já tinha feito algumas imagens de drone já por aqui, que tinha cobrido o evento do pessoal da Forteleve, inclusive. Pensa em um lugar tranquilo, pensa em bom atendimento. O lugar é aqui. O mais legal é que ali dentro, eles têm uma área que tem uma vista privilegiada. Vou levantar o drone pra vocês terem essa visão também. Tá certo, viajantes? Viaja, jovem! Estamos aqui diretamente da Ilha do Boi. Viajantes, queria agradecer a você que ficou no vídeo aqui até o final. Por favor, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário, envia esse vídeo pra mais amigos. Se você ainda não conhecia a Ilha do Boi, se você ainda não conhecia essas praias que eu te levei pra conhecer aqui da Ilha do Boi, tá joia? É isso aí, viajantes! E até o próximo vídeo. Viaja, jovem! Tchau! Tchau! Obrigado.